Socorro Frati Vamos abrindo aqui com Diego Macedo a hora da misericórdia, esse momento maravilhoso com Santa Faustina Preparando o nosso coração porque já recitaremos o texto da misericórdia E nos preparemos bem com essa contemplação hoje da vida de Santa Faustina, dos mistérios da paixão de Jesus E ele pedia isso, vamos ouvir Quando irmã Faustina descrevia o seu imenso sofrimento na solidão da cela, sem a visita de ninguém Como falamos já em parágrafos anteriores, comparando o seu abandono ao de Jó do Antigo Testamento Ela não parou por ali, ela descreveu também os sofrimentos e fatos que aconteceram e ficaram escondidos em seu coração Está nos parágrafos seguintes, 1510 a 1512 Vamos acompanhar então? Abra o seu diário Eu vou lhe falar uma coisa, eu gosto de ler o diário porque nem todos o têm em mãos E assim você que tem acompanha e o outro escuta com atenção Então vamos ao que está escrito Quando à noite eu me sentia tão mal que não sabia como chegaria até a cela Encontrei-me com uma das irmãs assistentes Que pedia a uma das irmãs diretoras que fosse à portaria com um recado Mas quando me viu, disse-lhe Não, a irmã não precisa ir Vai à irmã Faustina Porque está chovendo muito Concordei, fui e cumpri o que me foi pedido Mas Deus apenas sabe o que me custou É um exemplo entre muitos Parece às vezes que uma irmã do segundo couro é de pedra Mas também ela é gente Tem coração e sentimentos E nessas ocasiões é o próprio Deus que nos vem em auxílio Porque de outra forma a alma não seria capaz de carregar tantas cruzes Sobre as quais ainda nem escrevi E neste momento não tenho intenção de escrever Mas quando sentir inspiração escreverei Hoje, durante a Santa Missa, vi Nosso Senhor em sofrimentos Como que agonizando na cruz Ele me disse Minha filha, medita com frequência sobre os sofrimentos que por ti suportei E nada do que sofres por mim te parecerá grande Tu me agradas mais quando meditas sobre a minha dolorosa paixão Une os teus pequenos sofrimentos com os da minha dolorosa paixão Para que tenham valor infinito diante de minha majestade Hoje Jesus me disse Muitas vezes me chama de teu mestre Isso agrada o meu coração Mas não te esqueças Discípula minha Que és discípula do mestre crucificado Essa única palavra te seja suficiente Tu sabes o que se encerra na cruz Vamos, queridos, parar E ouvir essas palavras de Jesus e cumpri-las Cumpri-las agora, já, meditar sobre sua paixão Sexta-feira, primeira do mês, primeira do ano Vamos então refletir, meditar com a via sacra Jesus nos prometeu através de Santa Margarida Maria Alacoque Que a sua bênção permanecerá nas casas de quem Venerar a imagem exposta do sagrado coração de Jesus Foi a primeira promessa, entre outras Esse coração que pulsa de amor por nós E assim quer também nos fazer Um amante do seu coração Um adorador Vamos então meditar, como ele pediu Na via sacra, o caminho que Jesus passou Com Nossa Senhora O seu caminho doloroso para o Calvário Para consumar a nossa redenção E de todos os homens, dos pecadores especialmente Nós somos todos pecadores Então queridos, contemplando os mistérios de sua paixão Que Jesus nos leve ao profundo arrependimento dos nossos pecados E ao reconhecimento do seu amor infinito, misericordiosíssimo Para com todas as almas Nessa mesma contrissão Busquemos hoje, em qualquer momento do nosso dia Com o auxílio do Espírito Santo Meditar cada estação da via sacra Com a intercessão de Nossa Senhora de São José Dos Santos e de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Amém Música 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 Música